Se quiseres fazer azul, pega num pedaço de céu e mete-o numa panela grande que possas levar ao lume do horizonte. Depois mexe o azul com um resto de vermelho da madrugada até que ele se desfaça. Despeja tudo num bacio bem limpo para que nada reste das impurezas da tarde. Por fim, peneira um resto de ouro da areia do meio-dia até que a cor pegue ao fundo de metal. Se quiseres, para que as cores não se desprendam com o tempo, deita no líquido um caroço de pêssego queimado. Vê-lo às desfazer-se sem deixar sinais de que alguma vez ali o puseste. E nem o negro da cinza deixará um resto de ocre na superfície dourada. Podes então levantar a cor até a altura dos olhos e compará-la com o azul autêntico. Ambas as cores te parecerão semelhantes sem que possas distinguir entre uma e outra. Assim o fiz, eu, Abraão ben Judá e ben Ahim, iluminador de Lulé, e deixei receita a quem quiser algum dia imitar o céu.